Terça-feira, 8 de agosto. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda desde a abertura, acompanhando o mercado externo. As bolsas estrangeiras e os mercados de commodities reagem aos dados da balança comercial da China, que apresentou números aquém do esperado em julho, alimentando preocupações quanto à desaceleração do crescimento mundial. As mineradoras e siderúrgicas recuam em bloco, diante da desvalorização de 1% do minério de ferro em Singapura. Gerdau e Metalúrgica Gerdau lideram as perdas no setor dentro do Ibovespa, em repercussão aos balanços trimestrais recém-divulgados. Já as petrolíferas ficam entre perdas e ganhos, apesar do recuo dos contratos futuros de petróleo no exterior. Os papéis de setores cíclicos, como varejo e tecnologia, ficam entre as maiores baixas do Ibovespa, em repercussão à ata do Copom, divulgada nesta manhã. O Comitê de Política Monetária do Banco Central indicou que é pouco provável uma intensificação adicional no ritmo de cortes da Selic. Ou seja, os próximos cortes de juros devem ser também de meio ponto percentual, como na decisão da semana passada. Além disso, a Ciela é destaque negativo porque o Citi cortou o preço-alvo das ações de R$ 6,60 para R$ 5,70. A LocalWeb é exceção no setor de tecnologia. Os papéis da companhia ficam entre as maiores altas do Ibovespa. Após o Bank of America elevar a recomendação de underperform, equivalente à venda, para compra. O Banco Americano justificou a mudança, mencionando o otimismo com o alinhamento da empresa ao cenário micro e macroeconômico. O preço-alvo subiu de R$ 5,80 para R$ 10,00. A Eletrobras opera em alta desde a abertura, em reação ao balanço do segundo trimestre. O lucro líquido da empresa aumentou 16% na comparação anual, para R$ 1,6 bilhão. Fora do Ibovespa, a Vivara opera em forte alta. A companhia reportou lucro líquido de R$ 110 milhões no segundo trimestre, alta de 23,5% ante o mesmo período no ano passado. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. E não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Você também pode seguir o Trade News no Instagram. O perfil é arrobatradenewsoficial. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Bons negócios e até amanhã!